Halloween A pintura corporal é uma forma de expressão, mas também é uma questão religiosa. Escarificação são incisões feitas na pele, considerada pelos africanos símbolo de beleza. Como surgiu Halloween? O Halloween surgiu a partir de uma festividade celta chamada Shanghai. O que são celtas? É um conjunto de povos organizados em múltiplas tribos. Shanghai é uma comemoração pagã. A igreja católica não era a favor dessa comemoração. Como surgiu o nome Halloween e por que é comemorado o dia 31 de outubro? Tanto pagãos como cristãos acreditavam que no dia 31 havia uma conexão entre a espiritualidade e o material. Com medo de serem prejudicados na colheita, começaram a fazer alguns rituais. O nome Halloween surgiu da junção HALO, que é um termo antigo para santo. E EV, que significa véspera. Assim, a noite anterior ao dia de todos os santos. Halloween faz parte da cultura de um povo. E, que significa véspera. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL